Olá, amantes criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como preencher automaticamente todos os dias do ano no seu calendário do Notion, ou no seu registro de hábitos, ou no seu journal do Notion, em qualquer coisa que você tenha, que você vai usar diariamente no Notion. E aí, todo dia você tem que criar aí a página daquele dia específico. Eu vou ensinar você como fazer isso aqui automaticamente para o seu ano estar já pronto. E aí você não precisa mais se preocupar com isso, é só chegar no dia lá e marcar o que você tem que marcar, tá? Então, se vocês já acompanham aqui o meu canal, você já sabe que eu uso esse registro aqui de hábitos, tá? Que tá ligado lá ao meu dashboard principal. E aí eu tenho, né, o meu dia normal, tenho aqui os meus hábitos, tenho outras colunas que estão aqui meio escondidas, incluindo a data, só que eu coloquei um filtro aqui para que ele me mostre só a semana daquele ano específico em que eu estou. Então, se eu estiver na terceira semana do ano, ele vai me mostrar os sete dias daquela semana. Passei para a quarta semana, ele vai me mostrar os próximos sete dias em relação àquela semana. E por aí vai, tá? No início eu estava criando ele semana a semana, na minha revisão semanal de como foi a minha produtividade e minhas tarefas, eu criava esses sete dias e seguia para essa semana. Mas eu achei uma forma muito mais rápida que vai automatizar esse seu ano inteiro, assim, super rápido, tá? E você não vai precisar mais se preocupar com isso. Então, a cada semana ele já vai trocar certinho, dependendo aí dos filtros que você já colocou, né? Então, vamos lá. Como é que eu faço isso? Eu posso mostrar a vocês aqui, ó, se eu entrar no meu... Todos. Você pode ver aqui, ó. Se eu for descendo, você vai ver todas as datas de 2022, já estão todas aqui preenchidas. Eu não fiz isso manualmente, porque demora demais você botar 365 dias aqui, né? Não fiz isso manualmente. E o que é que eu fiz? Eu vou mostrar para vocês agora. Deixa eu fechar essa janela, já que a gente não vai mais usá-la aqui. Eu criei aqui uma tabela de teste, né? Só para mostrar para vocês como é que funciona. Nessa minha tabela eu tenho o dia, tenho a data, tá? Esse dia aqui é um título que o Notion... Todas as tabelas do Notion precisam desse título aqui. Então, ele sempre está aí, tá? Então, eu tenho uma de data e tenho essa de título. Você pode deixar de título em branco, tá? Não tem problema nenhum. Eu não gosto de deixar em branco, então eu vou incluir ela aqui no truque que eu vou ensinar para vocês. O que mais vocês vão precisar para fazer esse truque aqui? Abrir uma planilha do Google. Funciona com o Excel também, mas eu gosto mais de usar a planilha do Google, para mim funciona melhor. Veja aqui. Lá na nossa tabela eu tenho dia e tenho data, tá? Então, é basicamente o título, vai ser essa minha coluna A, e a data vai ser essa minha coluna B. Veja que eu já botei o primeiro dia de 2022. 1 do 1 de 2022, tá? O que é que você vai fazer? Você vai arrastar agora até preencher todos os próximos dias de 2022, e aí você vai arrastando até quanto puder, tá? Para o nosso tutorial aqui, eu vou usar só esses 20 dias aqui, só para mostrar para vocês como é que funciona. E agora, para a gente criar um título, os meus títulos geralmente são o nome do dia da semana. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e por aí vai. O meu Google Sheets aqui está em inglês, tá? Então, vai aparecer em inglês, mas se você tiver com ele em português, vai aparecer em português também, então não se preocupe com isso. Qual é o código que eu quero botar? Text. Vou escolher a célula aqui do meu, da minha data, e em formato, entre essas aspas, eu vou botar 3Ds. Fecho aqui os meus parênteses e dou Enter. E aí, ó, sábado, o primeiro dia de 2022 é um sábado de fato. Então, aqui ele vai fazer, ops, aqui ele vai fazer justamente isso, e aí você só vai ter essas duas colunas aí, ó, preenchidas, né? Para replicar a fórmula para todas as células, você pode vir aqui e só arrastar ele, tá? Então, ele vai, a princípio, botar em uma célula, você vem aqui e faz isso. Ou você pode simplesmente selecionar todas as células, né, se ele não quiser arrastar, e clicar em Ctrl e Enter. E aí, ele vai preencher automaticamente para você também, então, o que já agiliza bastante também seu trabalho, tá? Então, vamos supor que eu já fiz aqui todos os meus dias do ano, tenho aqui, ó, eu vou só copiar as minhas duas colunas, né? Então, eu venho aqui da primeira célula, seguro Shift até a última célula. E aí, ó, Ctrl C, tá? Copiar mesmo, normal, como você copia no computador. E eu vou vir aqui, ó, se eu clicar aqui, ele vai abrir a edição do título. Eu quero passar o meu mouse aqui, ó, e arrastar para ele selecionar, ver como ficou azulzinho? É isso que eu quero fazer. E aí, ó, eu vou agora, Ctrl V, eu vou colar o que eu tinha copiado. E aí, ó, ele colou tudo aqui certinho, os 20 dias que eu tinha colocado. Tá meio bagunçado aqui, porque eu não tenho nenhum arranjo, né? Então, ele põe na ordem que ele quiser. Mas se eu botar aqui, ó, para ele colocar a data em ordem ascendente, ou seja, da menor data para a maior data, né? Da primeira data até a última data, ó. Primeiro de janeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, até o vigésimo, que foi o que a gente fez lá. Então, você pode aqui, ó, replicar essa tabela todinha, né? Sair arrastando aqui até o 365, que seriam os 365 dias do ano aqui, e você vai ter o seu ano inteiro. O que é que pode acontecer na hora que você for copiar aqui, né? Então, eu só quero dar esse aviso aí, porque pode acontecer para você. Pode acontecer do Notion não conseguir lidar com toda essa informação copiada de uma vez só para ele. Aí, você copia a metade e depois a outra metade que funciona tranquilo e dá certo. Ou você pode simplesmente exportar aqui essa planilha, faz um download no formato CSV, tá? E vem aqui no Notion e escolhe importar. E aí, ele vai dar a opção de você importar alguma coisa para colocar aqui nessa paginazinha. Eu acho copiar e colar mais rápido do que você ficar baixando documento e importando documento, né? Para esse, essa atividade aqui, né? Para esse preenchimento aqui, eu acho muito mais rápido. E aí, depois que você tiver tudo copiado, vai estar tudo certinho, você pode criar os seus filtros aqui, né? Então, você pode dizer, por exemplo, ó, que você quer que a data, ela esteja entre... As próximas semanas, né? O Notion tem algumas definições aqui para esse intervalo de data. O que eu faço na minha... Aí, deixa eu voltar aqui rapidinho só para mostrar para vocês. Essa era a dica que eu queria dar. Mas o que eu faço na minha foi criar uma fórmula específica para ele saber quais são os dias dessa semana e quais são os que ele tem que mostrar. Essa fórmula é essa aqui, ó, o Wiki. Deixa eu habilitar ela aqui para mostrar para vocês. Ó, eu vejo que está tudo marcadinho, porque é essa semana. A fórmula é essa daqui para quem quiser tirar aí os prints ou copiar para o seu próprio... Para a sua própria tabela do Notion, né? Então, ele verifica essa minha data, verifica qual é o número da semana. Se aquele dia que ele está verificando estiver nessa semana específica, ele marca a caixinha. Se não, ele não marca. E aí, aqui nos filtros, eu disse, ó, me mostra só o que está com a caixinha marcada. Eu também fiz uma para ano, por quê? Porque com o tempo eu vou preencher essa tabela não só com várias semanas, mas com vários meses, com vários anos. E aí, eu fiz o filtrozinho para ano e para semana. Então, aquela semana específica, daquele ano específico, tá? Essa era a dica que eu queria passar para vocês hoje para agilizar o processo aí de planejamento de vocês, tá? Para ajudar vocês a criarem muito mais rápido os diários de vocês. Espero que isso aqui ajude vocês a começar 2022 com o pé direito. E se você quer templates que tenham esses registros de hábito para você poder usar e aplicar essa dica aqui, sem precisar ter que criar o seu do zero, nos links da descrição vão ter todos os templates que eu disponibilizo para dar um monte, tá? E dentro do template, quando você fizer uma cópia dele, vai ter o link do vídeo que eu mostro passo a passo como é que ele funciona. É isso por hoje. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, na semana que vem. E até lá. Mantenham-se criativos.